Boa noite a todos, vamos lá para mais um vídeo de diária análise. Aqui na verdade hoje a gente vai fazer uma análise prévia do que a gente espera para o mercado amanhã. Visto que a gente teve decisão do Fonk hoje à tarde, então isso pode movimentar o mercado amanhã, trazendo alguma movimentação diferente do esperado. Então vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente alinhar, deixando aqueles recados básicos logo de começo. QR Code no canto direito superior da tela, aqueles que quiserem livro físico, livro PDF, fala direto comigo, é meu WhatsApp particular. Aqueles que quiserem participar de sala, mentoria também, pode falar comigo ali direto pelo QR Code. E eu mando para vocês ali tudo como que a gente faz. Então vamos dar uma olhadinha, hoje é um vídeo bem rápido, é só um vídeo preparatório para a nossa live de amanhã. Então vamos lá. Então hoje a gente teve a manutenção de juros pelo mercado americano, pelo Fonk, e não vai ter alteração de juros e sem perspectiva de data prévia para início da queda de juros. Isso estressou um pouquinho o mercado na parte da tarde, após a decisão. Então a gente tinha uma bolsa americana que estava subindo. Eu tinha uma bolsa americana que estava subindo bem até as 3 horas da tarde, se a gente pegar aqui o movimento. E a partir do momento que saiu a notícia, a gente teve todo o recuo da alta que teve na parte da manhã e na parte da tarde. Então a gente teve um recuo a partir das 15 para as 3, 3 horas, saiu a notícia. O mercado subiu após as declarações e o mercado caiu. Então o mercado é mais ou menos estável pelo que aconteceu de manhã cedo. Se a gente colocar aqui o calendário econômico para amanhã, vamos colocar o de hoje e de amanhã. O de hoje teve a decisão de juros no final da tarde aqui, né? E para amanhã, pessoal, quinta-feira, lembrando que o mercado americano abriu hoje, não é o nosso que não abriu. Amanhã eu vou ter nove e meia da manhã pedindo pedidos iniciais para o seguro-desemprego e balança comercial 11 horas ali que pode chacoalhar um pouquinho mais o mercado ali, né? Na parte da manhã, tá? O mercado, por enquanto, o EWZ subiu 0,38 hoje no mercado aberto e no after caindo 0,17, o que deixa ele praticamente estável para o dia de amanhã, tá? Então a gente não tem muita alteração aí, não teve nenhuma movimentação forte do EWZ de hoje para amanhã. Então para a gente atualizar aqui as nossas marcações, tá? O mercado testou uma região de 5, mas a região de 15 ele não foi testado, né? Na terça-feira a gente estava até junto aqui. Então eu tenho essas duas regiões ainda válidas, tá? De demanda. Tenho essa região aqui também ainda válida, são três regiões de demanda válida. Ó, três regiões de demanda válida. Vamos dar uma olhada nas regiões de oferta, ó. Região de oferta eu vou ter essa máxima, que é 15 e 5 minutos. Então eu posso marcar pelo 15. Que agora ela é válida porque ela rompeu esses fundos aqui, né? Agora é uma oferta válida de 15, tá? Aqui, ó, nesse candle, ele foi fechado no candle seguinte. Eu tinha uma oferta de 15, que ela já foi fechada de 15, inclusive de 5. Vamos ver se tem uma região secundária aqui, ó. Essa VWAP, ela é praticamente a mesma da VWAP aqui da abertura, né? Então eu posso deixar até no candle seguinte da abertura. Não tem problema. Que é o candle que iniciou o movimento de queda. Poderia, tá? Sem problema. E aqui, se a gente olhar, eu não vejo nenhum gap significativo aqui pra gente tá marcando que não tenha sido fechado. Então, os gaps se mantêm aqueles gaps lá de cima. Tem dois pontos de liquidez bem claros aqui, ó, que a gente pode trabalhar. Que é esse ponto aqui. Liquidez curtinha, mas que ela pode ser capturada. Agora, vamos descer um time frame pra ver, ó. Se eu descer um time frame, eu tenho essa liquidez aqui pra ser capturada. Por que que eu sei que é liquidez? Porque não deixou gap, né? Ela praticamente não deixou gap. Todos os gaps foram fechados. Eu tenho alguns gaps pequenos. De 5 ainda aqui aberto. Tenho, ó. Esse aqui foi fechado, ó. De baixo aqui não foi fechado. Esse aqui não foi fechado. É um gap de 5 desse movimento. Que ainda não foi fechado. Tá? Então, seria o único gap aí que não seria fechado. A gente pode ter uma captura de liquidez aí do movimento. Lembrando que o movimento ele tá fazendo em formato de um canal de alta. Por enquanto, ainda não foi rompido, né? Ele teve um rompimento falso aqui, ó. Aqui atrás ele rompeu e jogou pra dentro do canal novamente. Tá? Então, a gente tem que aguardar pra ver agora se ele vai confirmar esse rompimento. Que é o que parece. Ou se ele vai jogar pra dentro da lateralidade, né? Se a gente fosse marcar todas as regiões de 5 aqui, ó. Até tem outras regiões aqui. Mas vai ficar muita região marcada. Pode marcar, sem problema. Então, essas seriam as regiões que a gente vai procurar trabalhar amanhã dentro do nosso mercado aqui da abertura das 9 do meio-dia. Regiões que a gente vai trabalhando o índice seriam essas, tá, pessoal? Então, tirar um zoom. Lembrando que o mercado ele tava se movimentando em canal de alta. Ele fez um rompimento e jogou pra dentro do canal de novo, né? E agora tá trabalhando na parte superior do canal. Dá pra fazer um ajuste? Dá. A gente consegue fazer um ajuste aqui, ó. Tá? Porque pode ver que o canal, se quiser, ó. Tá? Onde ele tocou várias vezes aqui, ó. Equivale com esse topo, com esses fundos, com esses topos. Mas eu gosto de deixar onde tava ali no ponto, tá? Ele não é obrigado a ir no canal toda vez que ele faz movimento de alta. Ele tá segurando bem no canal ali, no movimento de queda agora, né? A gente pode até dar uma ajustadinha aqui. Não é uma maneira de ajustar. Tá bom do jeito que tá. Tá? E vamos aguardar amanhã pra ver se ele vem capturar essa liquidez na abertura. Ou se ele vem testar uma VWAP dos vendidos. A princípio, o mercado levemente alto, ele pode vir testar essa VWAP dos vendidos aí. É uma VWAP antiga, tá, pessoal? Ele pode ir lá buscar. Vamos dar uma olhadinha no dólar. Pra ver o dólar como ficou. Ó o dólar, movimento de terça-feira, né? Movimento que foi quase no alvo final lá, né? 5,2. 5,2, 2,6, né? Seria o alvo final do dólar. Nesse movimento, nesse rompimento, ele não deixou nenhuma região de 15. Para a gente, interessante, só aqui embaixo. Deixa eu estender aqui. Deixa eu dar um golinho d'água aqui. Ó, só aqui embaixo ele deixou uma região de 15 mais interessante. Se a gente trouxer para os 5 minutos, tá? Vamos tirar só o zoom aqui do 15, ó. E vamos entender que ele tem uma lateralidade aqui, que ele tá rompendo agora, após fazer um spring, ó. Fez um spring, saiu com força e tá querendo romper aqui essa região. A gente tem outras regiões já demarcadas. Podemos botar de alvo. Ele tá fazendo um movimento parabólico, né? Um movimento cansado aí. Vamos ver se ele vai conseguir ter força. Pra acelerar ainda mais esse movimento. Pode ter? Pode. Sem problema, ó. Então, já vamos estender as regiões. E todas elas ainda são válidas. Tá aí, ó. Todas elas são válidas, tá? E assim a gente tem as regiões para trabalhar amanhã. Uma região muito próxima ali, que ele pode abrir e fazer uma captura de liquidez desse topo. E depois fazer um movimento corretivo. Uma região de fundo, onde ele pode vir testar. Pra continuar o movimento de alta. Tenho regiões de 5 minutos intermediárias no dólar. Tenho. Vamos marcar aqui no dólar. Regiões do dia anterior, elas são muito importantes. Principalmente quando eu tenho uma LTA. Uma captura de liquidez, ó. Eu tenho uma LTA aqui, ó. E montou uma captura de liquidez. Então, montou uma liquidez a ser capturada. Vou botar aqui 4. Então, eu tenho uma liquidez a ser capturada no dólar. Podemos trazer isso daqui pra cá. Eu tenho uma região do 5 aqui. Preenchi essa região. Opa, é verde. Verde. Vamos ver aqui acima se tem mais uma região. Eu tenho uma micro região aqui. Tá? Tem uma micro região ali. A gente pode marcar. No meio dessa liquidez a ser capturada, né? Então, vou tomar cuidado. Mas eu tenho uma região aqui, ó. Que ele pode vir testar depois. Outras regiões aqui, já no final do dia, já não interessa tanto. Porque ele já tá pedindo um movimento corretivo aqui pra dar continuidade na alta. Então, vamos aguardar. Pra ver como que ele vai fazer esse movimento corretivo. Tá? Então, pra quem opera a Nasdaq. O Nasdaq, qual notícia? Deu uma bagunçada, né? Principalmente no 15 minutos. Olha lá. Foi testar regiões, né? Ele foi testar e fechar gaps que tinham aí aberto. Tá? Fez um movimento de choque, tá? Mas eu gostaria mais de ver um movimento no H4 e uma confirmação no H4. Então, no H4, ele veio, fechou um gap aqui, que é essa barra grandona aqui, ó. Fechou o gap e tentou dar continuidade e não conseguiu. Então, eu tenho o boss, mas eu não tenho mais região válida de compra. Então, agora eu teria que esperar um movimento aí pra estar fazendo uma nova compra no Nasdaq. Pelo menos no H4. Aqui a gente já pode apagar essas regiões. E vamos ter que aguardar pra ver amanhã como que o mercado vai desenrolar, né, pessoal? O S&P 500 é a mesma coisa, né? Fiz o mesmo movimento. Vale chamar a atenção do Bitcoin. Bitcoin rompeu. Olha lá. Bitcoin rompeu. A lateralização tá iniciando uma nova correção. 58 mil dólares aí. O preço do Bitcoin. Podendo corrigir até pontos mais abaixo, né? Se a gente trabalhar H4, a gente teria esse ponto que ele já corrigiu praticamente, né? Ó. E teria um início de movimento aqui, ó. Bem tranquilinho pra ele vir corrigir, ó. Ó. Esse aqui já foi, ó. Já tocou lá. Ó. E agora esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor. Seria o próximo alvo aí se ele continuar esse movimento de queda rompendo essa região aqui. Que fez o... Que segurou o preço aí do Bitcoin, né? Os juros. Cedeu um pouquinho, né? Cedeu um pouquinho após a notícia. Isso pode animar um pouquinho o mercado aí no overnight. Vamos ver no overnight como que o mercado vai se comportar. Beleza, pessoal? Hoje é um vídeo curtinho. Não tem o diário do que foi feito hoje, porque ele foi feito na terça-feira, né? Então, normalmente eu faço no final do dia. Mas eu vou começar a gravar de novo esses diários pra vocês. Principalmente em dias anteriores aí as nossas lives. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo curtinho aí pra ver enquanto janta, né? Se preparando pra amanhã. Um abraço a todos. Bons trades amanhã. Vejo vocês na live. Até mais. Valeu.